E... Fala galera do Youtube, beleza? Aqui está falando de Aleandro, galera. Eu já trago pra vocês um aplicativo onde vocês irão conseguir comprar itens, moedas e até mesmo alguns personagens e fazer bônus em qualquer aparelho, ou melhor, aplicativo Android. Tudo totalmente grátis, até mesmo conseguir hackear e ter moedas infinitas em qualquer jogo. Sim galera, estou falando de um aplicativo conhecido como Lunky Pet, não é muito conhecido, porém algumas pessoas já tem, já fiz até vídeo aqui no canal e também não precisa de útil, melhor, que isso não tem, né? Galera, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos que já se inscreveram no canal, que completamos ontem, domingo, basicamente 12 mil inscritos e gostaria de chamar você que ainda não se inscreveu para se inscrever e todo mundo para já deixar aquele like logo do início do vídeo. Lembrando que o link para o download vai estar aqui na nossa descrição e eu vou usar o aplicativo aqui como teste, o aplicativo Pou. Lembrando que para você conseguir comprar as moedas em qualquer aplicativo, precisa ser um aplicativo offline e não online. Alguns aplicativos online não pegam esse Lunky Pet, senão vocês vão precisar baixar o Your Freedom e o Your Freedom precisa de Rude. Entrando aqui no Pou, eu vou mostrar para vocês aqui na parte de comprar moedas, quando a gente clica para comprar, aparece aquela coisinha da Google Play, falando para você digitar seu nome, seu CPF e até mesmo cartão de crédito para ser debitado, sei lá, na sua conta ou até mesmo numa fatura, o valor das moedas que você vai comprar, mas não vai precisar. Vocês vão vir aqui no Lunky Pet, possa ser galera, que esteja meio bugado, porque o gravador está deixando o celular meio louco, não sei nem o que está acontecendo, pode aparecer para atualizar, vocês clicam que não. Então, escolha um aplicativo que você quer e clique em abrir menu pet, essa opção aqui, então clica em criar, aplicar modificado, vai aparecer essa outra opção, clique em a terceira de cima para baixo, essa daqui. Então, vai aparecer esta outra opção, vocês vão clicar aqui embaixo em aplicativo e pode demorar um minuto ou até mesmo dois minutos, recomendo que vocês esperem, não deixam no celular, apenas a única coisa para o celular não bloquear, vai ficar levantando e abaixando isso daqui, mas quando eu voltar eu a mostro para vocês. Bom galera, vai aparecer essa opção aqui, como vocês podem ver, vocês vão clicar aqui embaixo em Go File, então vai aparecer esta outra página com o aplicativo, ou melhor, o APK modificado. Então, seu celular tem que estar liberado para instalar aplicativos em APK, vocês vão clicar aqui e vão clicar em desinstalar e instalar, ou seja, ele vai desinstalar o antigo e vai instalar o novo. Vamos clicar aqui, ok, desinstalar, mas o que vai acontecer? Vai ser a mesma versão do aplicativo, porém modificado para você comprar os itens. Vamos clicar em instalar a nova versão, que pode demorar um pouquinho para instalar, ou até mesmo ter alguns bugs, mas nada tipo tão grave, nada que vai atrapalhar você jogar o seu, sei lá, aplicativo ou até mesmo jogo. Então, vamos esperar aqui, basicamente, para instalar e abrir. Aqui, já instalou aqui, pode clicar em abrir o aplicativo, pode ser que esteja bugado, por causa também do gravador de tela, que fica meio zoado gravar e jogar ao mesmo tempo. Aqui, vocês podem voltar do nível 1, eu recomendo que sejam jogos que você consiga salvar, o nível que você esteja, seja na Google Play ou na Play Games, ou até mesmo, aqui no Poco, você consegue digitar um e-mail e entrar na sua conta antiga. Clicando aqui para comprar as moedas, vai aparecer esta outra tela, e não aquela tela da Google Play. Então, vocês vão clicar em sim, ou seja, já foi adicionado as moedas aqui em cima. Você vai poder comprar infinitamente e as moedas vão ser adicionadas normalmente. Qualquer opção aqui, vocês podem comprar, que vai ser basicamente adicionadas gratuitamente, sendo que o jogo está basicamente normal. Então, vai dar para você enganar várias pessoas de uma forma bem legal. Eu já testei com outros aplicativos em outros vídeos e deu certo, só aplicativos online que não funcionam. Então, se você gostou, deixa aquele like e também deixa aquele comentário se tiver alguma dúvida. E lembrando que em breve teremos mais novidades aqui no canal. E acesse o nosso blog, o link vai estar na nossa descrição. Você também pode nos seguir nas redes sociais, porque assim a gente tem uma conversa mais íntima e coisa do tipo. Como muita gente pede para deixar o WhatsApp, eu não posso deixar para todo mundo. Mas foi esse vídeo, se gostou, adiciona seus favorecidos. Deixa aquele like e também deixa aquele comentário caso tenha alguma dúvida, porque eu vou ficando por aqui. Em breve volto com mais vídeo para vocês. Eu fui!